Juro que eu já busquei, em outros braços te esquecer Mas não tenho porque sou eu, confesso me aventurei Mas na real nunca deixei, e que alguém fizesse eu te esquecer Eu não vou mais, ficar buscando outro alguém, o que eu só encontro em você E quem já nos viu, insiste em dizer, que não, não vou conseguir te esquecer Deixa eu te beijar pra te mostrar, vem comigo a dor só pra você Só você que não quer enxergar, que a gente tem tudo a ver Deixa eu te beijar pra te mostrar, vem comigo a dor só pra você Só você que não quer enxergar Nova Metro Juro que eu já busquei, em outros braços te esquecer Mas não tenho porque sou eu, confesso me aventurei Mas na real nunca deixei, e que alguém fizesse eu te esquecer Eu não vou mais, ficar buscando outro alguém, o que eu só encontro em você E quem já nos viu, insiste em dizer, que não, não vou conseguir te esquecer Deixa eu te beijar pra te mostrar, vem comigo a dor só pra você Só você que não quer enxergar, que a gente tem tudo a ver Deixa eu te beijar pra te mostrar, vem comigo a dor só pra você Só você que não quer enxergar, que a gente tem tudo a ver Não, não voce... Não, 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 não Oh, 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 ohoko Isso aí